Bom dia a todos. Agora que o Tim acabou com todos os e-commerce brasileiros que tem um slider na frente, né? Submarina, americano, tá todo mundo errado. Quem sobrou que não tem de trocar tudo isso, pode ficar, vai ser legal o tema. Eu que dei ideia do tema, então, vai ser legal. Cara, por quê? Porque eu ouço isso o tempo todo. Eu, conversando com o Léo, a gente falou que a gente mais ouve é que o ROI de search está acabando. Quantos de vocês já falaram isso, pelo menos, no último ano, levanta a mão? Não está acabando, então. Ótimo, a gente fez uma apresentação à toa. A ideia é mostrar o porquê que está acontecendo isso, quais são os cenários novos, o que mudou de 2010 para cá, que faz com que, se você faz a comparação no Analytics, ela seja realmente cruel. Faz com que você pense, porra, será que a minha agência está trabalhando certo? Será que os caras perderam a mão? Acostumaram? Será que é isso? Será que eu preciso contratar um software que vai fazer tudo automaticamente? Vou mandar os caras embora, instalar lá, aquele bit management e pronto, tudo é feito de graça. Não, a ideia não é essa. Então, a gente pegou quatro pessoas diferentes, né? Eu também vou participar um pouco, para dar a sua opinião do que está acontecendo com o ROE, com o Search. Está bom? E o primeiro a falar é você, Cláudio. Levanta aí. Pode bater palmas para o Cláudio, pessoal. Bom, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite do E-Commerce Brasil, para estar aqui dando uma contribuição, e a presença de vocês também. Eu vou falar rapidinho. A ideia é dar uma visão, cada um de nós vai dar uma visão em relação a esse cenário. E eu vou começar falando de três insights aí que visam colaborar com esse cenário. Então, falando de agenda, eu vou falar de alguns motivos para a configuração desse cenário, como melhorar esse cenário atual, e alguns recursos práticos que podem vir a melhorar o ROE. Eu vejo que a gente pode ter vários motivos, os meus amigos aqui vão levantar vários. Eu vou me concentrar em dois principais, que seriam o primeiro, a evolução natural do mercado. Então, há dez anos atrás, a gente tinha uma quantidade de palavras que era comercializada pelo Google, por exemplo. Passou um tempo, alguns atributos foram colocados, e com o tempo a gente começou a ter mais concorrência, mais anunciantes, mais varejistas, mais quantidade de categoria, e assim vai, gerando então um CPC mais caro. Cada vez o CPC está mais caro e o ROE está caindo. Outra questão é a popularização das melhores técnicas e práticas. Então, com eventos como esse, livros, informações, as agências que prestam serviço, cada varejista entende mais como atuar, então acaba ficando todo mundo em uma mesma situação. E, por fim, outras mídias disputam a audiência ou o budget do usuário. Então, alguns anos atrás, Search tinha um percentual muito maior do que tem hoje também. Então, isso é o que eu defendo em relação à evolução natural do mercado. Isso ia acontecer. Isso, em algum momento, aconteceu nos Estados Unidos, e aí, com algumas alternativas, a gente vem acompanhando que o ROE lá, ele está melhorando, o CPC está caindo. Então, é uma coisa que eu entendo que seja natural. Outro grande motivo é o limite do ser humano. Hoje, a gente não consegue escalar com as pessoas. Então, cada vez mais, cada vez eu tenho que abrir mais o long tail, mais campanhas, mais categorias. Então, eu tenho uma falta de mão de obra para o volume necessário que eu preciso. O custo da mão de obra é alto também. E também, por eu ter essa falta de mão de obra, a exploração do long tail acaba sendo falha. A gente se concentra em muitas palavras, em poucas palavras, em poucas campanhas e em nichos também. Então, imaginem, hoje um analista de SM, quando ele entra para administrar a campanha de vocês e tem mil campanhas, qual que ele vai clicar primeiro? Para ver se o desempenho está indo bem ou não. Como é que ele vai saber? Ele vai clicar uma a uma? Então, esses são os desafios que essa limitação do ser humano nos impõe para a gente ter essa configuração de cenário atual. Bom, qual seria uma sugestão para melhorar o cenário atual? E aí eu vou pegar carona no que o nosso grande Tim Eche acabou de falar. A resposta é tecnologia. Então, em 1800 e bolinha, o Henry Ford inventou o carro, foi um grande invento, mas o que ele mais trouxe de contribuição para a gente foi o processo de revolução industrial. Então, foi o momento que entrou um processo fabril, onde a lucratividade aumentou, a necessidade de mão de obra diminuiu. Então, com a aplicação de mão de obra, de tecnologia avançada, por exemplo, a gente vai conseguir agregar nas nossas campanhas automatização, inteligência do negócio e escalabilidade. E quando a gente tem isso dentro do nosso dia a dia, o que acontece? As pessoas, várias pessoas que hoje a gente tem envolvido para gerenciar várias campanhas, elas passam a poder cuidar mais de uma questão estratégica do negócio de vocês. Então, só para vocês terem uma noção, não sei se todo mundo conhece esse cenário que é da Luma Partners, é uma landscape que mostra todo o cenário de tecnologia de search, as principais empresas mundiais. Então, como vocês vão notar, a gente tem ali as agências, deixa eu só ir aqui, que ali não enxerga. A gente tem as agências, aí é um cenário mundial, focando nos Estados Unidos. E se vocês perceberem, a gente tem as agências, os especialistas, várias plataformas aí de SM, de SEO, de analytics, web analytics, e quantos de vocês estão usando tecnologia, esse tipo de tecnologia aqui no Brasil para gerir o negócio de vocês? Então, fica aí um insight para isso. Bom, e aí alguns recursos práticos com base em plataformas tecnológicas que poderiam vir a melhorar o cenário de ROI. Então, gestão em massa de campanhas, hoje existem várias ferramentas que você altera, planeja, faz um agendamento de campanhas. Você tem recursos de expansão de palavra-chave automaticamente. Hoje você consegue, com algumas plataformas, criar mil palavras em dois minutos. Colocando a palavra, colocando os atributos, Estado, a região, ele vai lá e gera automaticamente para você. Atribuição de crédito, isso é uma coisa que a gente pode debater depois, mas atribuição de crédito é uma coisa que eu acredito que, se estivesse acontecendo na grande maioria dos varejistas, o ROI seria muito pior se a gente estivesse atribuindo que não é só o last click, é do Google. E também o bid manager, que são as plataformas que fazem o bid automaticamente. Então, para encerrar, a minha visão é, manualmente falando, sim, o ROI está acabando, está chegando no limite. Então, a gente tem uma alternativa, que é a automatização, sem, lógico, deixar de fora o ser humano, porque o computador, ele vai lá e segue uma série de regras, de regras métricas, mas você tem sempre que ter alguém para tomar essa decisão. É isso. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom, meu nome é Leonardo, muitos me conhecem como Léo, eu sou CEO da agência digital AD Dialeto, essa que vocês estão vendo aí no telão. e vamos direto ao assunto, porque eu tenho pouco tempo para falar. O ROI do search está acabando, ponto de interrogação. Ao contrário do... Aqui... Ah, tá bom. Ao contrário do que o Cláudio acha de que o ROI está acabando por uma questão de automatização, para mim o ROI não está acabando, e não só ele não está acabando, como ele está apenas mudando, e é uma questão de mentalidade. Ele está caindo devagar e vai continuar caindo por questões óbvias de mercado. Muito óbvias. E vocês vão acompanhar comigo algumas delas, obviamente eu não tenho todas, mas algumas delas que eu acho que contribuem para isso. Uma delas é que o número de novos e-commerce aumentou. Então, antes você tinha apenas o submarino vendendo a linha branca e a linha marrom, e hoje você tem todos os players nacionais vendendo. Concorrência. Igual para mercados de nicho, como a Passarela. Passarela vende calçados. Ela andava sozinha nesse mercado há dois, quatro anos atrás. Hoje existem diversas marcas de sapato na internet. Não só varejistas de sapato multimarca, como a própria Arezzo, Schultz, que são marcas próprias que abriram seu próprio e-commerce. Net Shoes, mesma coisa. Isso sem contar os comparadores de preço, como o Bonifaro, etc., que estão lá brigando pelo ROE, pelo CPC também. E ainda tem muita bola para rolar. Por que eu falo isso? Muito simples. Se você pegar um mercado de beleza, Natura, Jequiti, Avon, eles dominam esse mercado. Não sei se vocês têm essa informação, mas 60% dos perfumes comprados no Brasil são desses players. E eles ainda não entraram no e-commerce. Também não sei se vão entrar ou não. Se eles entrarem, com certeza vai ser um mercado que vai ser abalado. Amazon e eBay, Eden, ainda não entraram com força. Vão entrar. Riachuelo, Zara, C&A, Gap, são marcas de moda que também ainda não entraram. Então, quando eles entrarem, vai continuar caindo. Não sei se vocês sabem, mas um dos maiores e-commerce nos Estados Unidos é o Home Depot, que tem produtos que são altamente compráveis online aqui. Seria a nossa C&C, a nossa Le Roy Merlin, a nossa Telenor, que ainda também não entraram com essa força toda que poderiam entrar. Então, quando eles entrarem, também vai ser abalado. Então, todos os mercados vão ser abalados. Uma segunda razão, que é uma razão que a gente puxou lá na AD, aliás, queria agradecer a minha equipe por ter feito essa apresentação. Em 2010, nestas palavras que vocês estão lendo aí, sutiã, calcinha, roupa, saia, etc., o CPC médio que a gente pagava era de R$0,19. Hoje, ele é de R$0,49, ou seja, 2,5 vezes maior. O mercado de e-commerce, gente, não cresceu 2,5 vezes nos últimos dois anos. Então, obviamente, isso faz com que o ROI caia. Normal. A entrada de outros tipos de marketing, como remarketing, behavior, social ads, fazem com que a conversão do último clique seja feita por outros canais. Simples. Então, a nossa mentalidade é que tem que mudar. A gente precisa pensar em search não como o canal de venda, e sim como um canal de venda dentro do seu programa de aquisição de cliente. Ok? Vou dar um exemplo aqui de um... Isso não é nem um case. Isso é simplesmente para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos pegar o Arthur Ferreira, por exemplo, e ele quer viajar para Brasília. Ele precisa saber como ele vai chegar lá. Ele precisa saber onde ele vai visitar, o que ele vai fazer, onde ele vai ficar. Então, ele entra no TripAdvisor, e ali ele vê um banner, um link patrocinado, e ele entra no Facebook, ele vê um social ad, aí ele entra num blog, ele vê um public editorial ou um banner, e aí ele entra no caiaque para ver passagem, ele vê mais um link patrocinado, e por aí vai. Ele entra no Google, mais link patrocinado, e aí ele vai perguntar, pô, como é que eu vou me locomover por lá, onde eu vou me hospedar? Acho que eu vou entrar no Google, procuro no Google, vejo os links do Ibis, clico no link do Ibis, chego no site do Ibis, faço a compra. Depois da compra, eu preciso mandar um e-mail para ele. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o Arthur passou por todos esses touch points que a gente chama, antes de fazer a compra dele. De verdade, para você varejista, você se importa de onde veio o Arthur? Você não pode, você tem que concordar comigo que o Arthur está vindo de todos esses lugares. E que o último clique dele pode ter sido realmente no Google, como a gente viu. Mas isso não necessariamente quer dizer que a decisão de compra dele foi no Google. Ele poderia ter sido atingido antes do Google. Desculpa ficar falando do Google, porque search hoje no Brasil é o Google, né? Ou seja, o que passa a valer não é apenas o ROI do search, e sim um conjunto de ROIs que deverão fazer sentido para o seu programa de aquisição de clientes e tráfego. E aí, o que passa a fazer mais sentido são KPIs, como, por exemplo, conversão assistida. Certo? Da onde veio a minha conversão? Quais foram os touch points que o meu consumidor passou? Custo de aquisição de cliente, lifetime customer value, share of wallet, quantas vezes esse cliente voltou para você, return contra novos usuários, ROI do teu programa de CRM, de email marketing, omni-channel marketing, e, para finalizar, o que que significa, o que que tudo isso significa para você, varejista? Significa muita coisa. Mas a coisa mais importante, no meu ponto de vista, que para você, que é varejista, e está vendo o seu ROI de search descer, o que significa que você vai ter que ser muito melhor. O jogo mudou, gente. Não estamos há quatro anos atrás, onde você pode pegar o cliente, Léo, por exemplo, vamos supor que eu quero comprar uma calça jeans da Sawari, que não é o caso, mas vamos supor que eu quero comprar a calça jeans da Sawari no site da Marisa. Se eu quero comprar uma calça jeans da Sawari, eu entro no Google e clico, calça jeans Sawari. Eu acho o site da Marisa, eu compro no site da Marisa, Marisa me entrega, eu fico feliz. Daqui a três meses eu quero comprar outra calça jeans da Sawari. Se a Marisa não fizer um ótimo trabalho comigo, que me deixou feliz, eu, em vez de voltar para o site da Marisa, eu vou voltar para o Google. E eu vou procurar calça jeans Sawari. E eu vou, talvez, achar outras lojas e talvez clicar na Marisa de novo. Isso é um problema, porque você não vai poder mais, isso é muito importante, gente, vocês não vão poder mais atingir o mesmo cliente sempre através do search. Vocês vão ter que ser melhores. Vocês vão ter que, no mínimo, expedir o produto na hora que você falou que ia expedir. No mínimo, atender o cliente na hora que ele ligou com o problema e resolver o problema. No mínimo, entregar quando você falou que ia entregar. No mínimo, quando der um problema, resolver o problema e ainda deixar o cliente feliz. Para quê? para que ele tenha uma experiência com você, uma experiência tão boa que ele não tenha que voltar para o search. Que ele, quando queira um produto que vende no seu site, ele não vai procurar no search. E ele seja atingido por você com mídias mais baratas, como, por exemplo, o e-mail marketing, como, por exemplo, o remarketing. Então, basicamente, é isso. Muito obrigado. Ou seja, no mínimo, ferrou. Vamos lá, gente. Vocês me conhecem, eu sou o Thiago Luz, o Doc. Eu fui fundador da Underdogs, já trabalhei na agência Casa, DM9, e fui VP de mídia da Wonderman e agora estou em InfraCommerce. Vamos lá. O que eu queria mostrar o porquê que vocês devem ouvir tudo o que eu vou falar, porque, cara, eu acho que eu passei por todos os grandes varejistas. tem um monte de rostos aqui que eu conheço, entre eles, do Aranha, que está ali do Google, feliz para a gente falar para o Google cada segundo. O que eu quero mostrar para vocês é isso. 2010, o tempo era bom, tudo era fácil. Era tão tranquilo, cara, Google orgânico, depois direte, CPC, e-mail marketing, busca pé, shopping mall, banner, Bing, cara, a vida era fácil. tinha poucas mídias para colocar e dava resultado. Só que depois, tudo que está bom complica. E começou a complicar. Começou a complicar porque começou a ter mais mídia. E a partir do momento que você tem mais opções de mídia, o usuário começa a ficar mais esperto, graças a Deus. Então, o que antes estava condensado no Google, começa a diminuir. Então, se percebe que o direct começou a ter mais força, daí já sobe muito mais comparadores lá para frente. Em 2012, que foi ano passado, nossa, quem aqui faz Critell? Levanta a mão. Quem faz Critell? Ok, quem não faz, não sabe o que está perdendo, né? Critell hoje, cara, é responsável por... Segundo lugar. Critell está cada dia mais forte. Afiliados, quem faz afiliados levanta a mão. Por que que afiliados é bom? você paga por CPA? Haha, toma essa, Google. Ah! Teve um tempo que o Google tinha CPA, cara, era bom, você citava tudo por CPA. Quem se lembra disso? Alguém se lembra disso? Pô, ainda tem alguém lá, tão velha quanto eu que se lembra disso. Olha quem é. Ah, pô, daí não vale. Antigamente, você falava para o Google que eu quero pagar por aquisição. Não tem mais isso. Afiliados é legal por quê? Bota um monte de gente trazendo clique para você, você só vai pagar se realmente aconteceu. E remarketing? Quem é que foi esse remarketing? Levanta a mão. Um pouco mais de gente. Cara, quem não está fazendo remarketing? Pelo amor de Deus. Né? Você encontra o cara novamente depois do que ele disse para você o que ele estava procurando. Olha que fantástico. Você não vai mais falar que todo site está com 10% de desconto. Você vai falar o quê? Aquilo que ele procurou está com desconto. Ou aquilo que ele procurou está em tantas parcelas mais baratos. A mídia está cada vez mais qualificada. Está mais fácil de achar esse cara. Está mais fácil de acertar ele. Quantos de vocês aqui usam o Google Analytics? Agora eu espero um monte de gente levantando a mão. Vocês têm que melhorar o trabalho, viu, Aranha? Está complicado, cara. O monitor está vindo, hein? Quantos de vocês olham o resultado chamado conversões assistidas? Levanta a mão. Entendeu o que acontece? Conversões assistidas, que nem o Léo falou, é fantástico. Porque o primeiro clique do usuário pode ser no Google, pode ser no links patrocinados, na busca direta, num banner. Mas isso não quer dizer que o último clique dele de compra vai ser necessariamente por aí. Numa dessa ele decorou o endereço do seu site, chegou e vai fazer a compra porque ele digitou. No Google Analytics o que vai aparecer o resultado? Pô, apareceu do direto. Cara, estamos detonando. Nossa marca está boa, hein? Não. Ele partiu de onde? Do links patrocinados. E melhor de tudo, depois de 29 minutos e 59 segundos, ou seja, se você está navegando o seu site, parou 29 minutos, 59 segundos, saiu para almoçar, quando você voltou, passou esse tempo, adivinha? O analítico vai dizer que essa visita é direta. Nossa, complicou tudo agora. Então o que aconteceu foi isso. Mudou. Mas esse slide deu um trabalho para caramba para fazer. O que quer dizer esse slide? O Claudio chegou aqui e falou, você não sabe direito quando começar para aumentar a sua conversão, o que você deve olhar? Você abre o Google AdWords, é mais fácil. Você vai lá, vê o que está convertendo, o que não está convertendo e trabalha em cima disso. Isso aqui é um resultado que mostra isso. Quando você tem um conjunto de três palavras, três palavras, o usuário está mais perto da conversão. porque ele já escolheu, por exemplo, TV, LED, Samsung. Podia ser também TV, LED, Sony, não ganho dinheiro de ninguém para falar isso. Mas ele falou o que? TV, LED, Samsung. Dá uma olhada como é que era em 2008, a porcentagem de conversão que você tinha com palavras, com um conjunto de três palavras. Olha como era muito maior, olha como é que foi descendo em 2013, como é que está hoje. Quando um cara fala quatro palavras, quando ele escolhe quatro palavras, TV, LED, Samsung, 40 polegadas, olha como diminuiu o conjunto de quatro palavras. Quando ele está lá em cinco palavras, pelo amor de Deus, esse cara realmente sabe o que está procurando. TV, LED, Samsung, 40 polegadas, HDMI. Está ali, Dá uma olhada como já diminuiu. E pelo SKU? Quando ele coloca aquele códigozinho de compra. Teoricamente, era para ter mantido sempre, né? Percebem que em 2013, nos relatórios que eu tenho, está abaixo de 1%. Daí você vai falar, quer dizer que o usuário não está mais procurando isso? Não. O usuário ficou esperto, ele ficou inteligente, ele percebeu que no momento de comparar preço, ele vai para o comparador de preço, ele não vai mais para o Google. Aconteceu. Buscar pé fez um bom trabalho, está de parabéns, Shopping Wall também. E o Google Shopping, se não começar a fazer propaganda off, a gente não vai mais passar por lá. Então quer dizer que a parte de pesquisa funciona muito bem. só que no momento que eu decidir a compra, no momento que eu decidir o que eu quero, quando eu vou falar de preço, eu não vou comprar algo mais caro, eu vou para o preço. Eu não vou mais procurar no Google. Então foi isso que aconteceu. É isso, pessoal. Obrigado. Agora para vocês, o Rony, que trabalha na TVZ, que vai falar o que ele acha de tudo isso. Vai lá, Rony. Bom dia a todos. Então, como o Ti falou aqui, meu nome é Rony, sou gerente de e-commerce da TVZ. Trabalho com e-commerce desde 2004. Então passei por algumas fases desse mercado e posso dar alguns palpites sobre essa nova realidade do search. Para falar sobre essa nova realidade, eu vou bater na tecla aqui o que o próprio Thiago falou, o Léo também comentou, é sobre as mídias ao longo do tempo. Se pegarmos alguns anos atrás, o que a gente tinha de mídia? Aonde que a gente investia? A gente investia basicamente em Google, portais e e-mail marketing que estava começando. Ainda não tinha a potência que tem hoje. Então, muitas vezes, a gente via operações lá com 50%, 60% do seu faturamento baseado, às vezes, em apenas um canal. O que isso também não é saudável para a operação. É legal que você tenha a sua operação bem distribuída em canais, em diferentes canais, para você não ficar dependendo apenas de um único canal para sobreviver. E o que é hoje? Hoje existe uma concorrência muito maior para você conquistar o seu consumidor, o seu cliente. Você tem muito mais mídias e você precisa investir em todas essas mídias. É importante, é importante, quanto mais canais você estiver participando, melhor para o seu negócio. provavelmente você vai ter mais acesso, provavelmente você vai conseguir que o cliente te encontre de forma mais fácil pela internet. E hoje, o que a gente tem? A gente tem o surgimento do marketplace, ainda é algo muito novo para o Brasil, não está ainda em um tamanho expressivo comparado aos Estados Unidos, mas eu acredito muito nesse canal. Nós tivemos aí o surgimento de rede de afiliados, como o próprio Tia acabou de comentar aqui. Muitos de vocês já investem nesse canal e quem não investe é importante investir, até mesmo por conta da forma que esse canal ele trabalha. Redes sociais, em 2008, quem, se a gente pegarmos o ano de 2008, quem que investia em redes sociais? Redes sociais estavam começando. Comparadores de preço, também, estavam começando. hoje, o nosso consumidor, ele está mais esperto. E quando ele quer comprar um produto, ele vai até os comparadores de preço para procurar o melhor negócio. Ele quer encontrar o melhor preço. E ele já está sabendo disso, ele está sabendo como utilizar isso. E hoje, o e-mail marketing, ele está muito mais eficiente. Você consegue trazer um engajamento muito maior para o seu cliente através do e-mail marketing. Então, todas essas mídias, elas surgiram e ganharam força. Então, só para falar um pouquinho sobre o marketplace, hoje, nos Estados Unidos, quando um cliente, ele quer encontrar um produto, quase 50% dos consumidores acessam a Amazon para procurar um produto e não mais o Google. Então, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo lá fora. Isso não é a nossa realidade ainda, mas eu acredito muito que em alguns anos a gente possa ter uma realidade próxima disso. A Amazon chegou no Brasil faz pouco tempo, mas eu acredito que ela tem um potencial muito grande para conseguir conquistar o que ela conquistou nos Estados Unidos aqui no Brasil. E tem outros marketplaces aí, o Walmart está investindo nisso, tem a Saraiva, enfim, tem alguns players já trabalhando com marketplace. Bom, pessoal, e o que a gente precisa? A gente precisa olhar o gestor moderno, ele precisa olhar para um cara que é a conversão assistida. Quando foi perguntado aqui, eu vi que poucas pessoas levantaram a mão falando que olha para esse cara. E é importante, como o próprio Leonardo deu o exemplo aqui, quando o consumidor vai fazer uma compra, ele passa por diversos canais. Ele não vai passar só pelo Google. Ele pode ter acessado o Google para procurar, encontrou a tua loja e fez opt-in. E amanhã você está mandando um e-mail marketing para ele e ele passa a converter. Ele acaba comprando. Se você olhar somente para o last click, que é o último click, o que vai acontecer? Você vai falar, poxa, meu e-mail marketing está bombando, eu estou vendendo muito. Mas, na verdade, você não reparou que tem uma ação que você fez no seu site lá de opt-in que foram pessoas do Google que vieram dos buscadores que fizeram opt-in. Então, você não pode olhar mais para o last click, você tem que olhar para o comportamento dele. Qual foi o caminho que ele fez para chegar até o resultado final, que é a compra? Então, nós temos um novo consumidor, um consumidor mais esperto, um consumidor que ele procura em vários lugares antes de, de fato, concluir a compra. Então, quais são os pontos? Nós temos mais opções de canais e, nesse caso, do exemplo que foi dado, do e-mail marketing, o Google deixou de ser importante nessa conversão? fica a pergunta. Não, ele foi tão importante quanto o e-mail que você enviou. Então, você não pode mais olhar, o gestor moderno, ele tem que aprender a olhar para esse cara chamado conversão assistida. E aí, sim, você vai conseguir ter o verdadeiro ROI. E é isso. Fica aqui o meu recado. Muito obrigado. Beleza, pessoal. Agora a gente tem um... Está funcionando aqui? Alô? Alô? Não. A gente tem um tempo para debate aqui e o bom é que as opiniões são diferentes, por isso que foram convidadas as pessoas. Vamos lá. Uma coisa que aconteceu, que já está acontecendo, que a gente percebe no relatório, no Analytics, no Pai Analytics, é Facebook. O resultado de Facebook que começou a aparecer de vendas. Vendas vindo do Facebook. Em alguns casos, já chega a 5%. Que maravilha. Quem diria. Como é que você está vendo isso, Léo? Como eu falei, eu acho que é mais um canal. O que vem, é bem claro dizer que quando a gente faz Facebook, você tem duas coisas. você tem conteúdo e você tem banner. Mídia. Então, essas vendas de 5% estão vindo de mídia. Agora, qual a influência que o conteúdo teve nessa mídia, etc, etc, aí é outra história que dá outro painel desse aqui. Mas, eu estou vendo isso mesmo. Estou vendo que tem certos casos de clientes grandes que estão com quase 5% aí das vendas vindo do Facebook. O que, agora, não, de novo, vindo da mídia do Facebook. E a TVZ? O que você pode falar? Vamos, pega, 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 vamos fazer só o microfone, tem que ser manual. A TVZ, como é que ela está usando o Facebook, pensou em usar o Facebook ou o que você fazia no tempo de Polishop? Bom, a TVZ é uma operação nova, né? Estamos aí com dois meses de operação, mas a gente já tem um planejamento de Facebook. Antes da operação ela entrar, fizemos algumas ações para ganhar novos fãs dentro do Facebook e, através desses fãs, a gente conseguiu trabalhar aí uma questão de uma aba do Facebook para a gente gerar opt-in e aí trabalhar esses fãs através do email marketing, que é uma mídia mais barata e você consegue ter um engajamento legal. Ainda, a gente não está investindo em Facebook Ads, mas existe planejamento porque a gente acredita muito que traz bastante resultado, você consegue fazer engajamento legal. Tá bom, Cláudio, você. Olhando em termos de bid management, cara, que é sempre uma discussão boa, porque algumas agências a gente usa API para fazer o nosso próprio bid management, mas a gente sabe que algumas coisas vale muito a pena automatizar. Como é que funciona na parte de, quando você já sabe o que está funcionando bem quando você já chega a 90% de conversão, que você sabe que dá para otimizar, já está lá no teto, o quanto um bid management pode ajudar a isso? Tá bom. Primeiro, Thiago, antes até de responder isso, só corrigir uma informação, eu concordo com o número, gênero e grau com tudo que vocês apresentaram. Eu não acho que o ROI está caindo ou subindo, que está intrinsecamente ligado à automatização, não. Concordo com tudo que vocês falaram. E aí, vou até citar um exemplo, o Léo respondendo. Então, por exemplo, você está com alguns grandes anunciantes crescendo, vindo conversão de vendas na faixa de 5% de Facebook, e aí ele fala, mas isso tudo é mídia. A gente não consegue perceber ainda o quanto é de conteúdo. Então, o que eu coloco? Por exemplo, com uma plataforma, a Kencho tem uma plataforma que se chama Kencho Social, que é focado para Facebook, a gente já consegue esse tipo de informação. Saber quanto contribuiu o conteúdo, que é todo traqueado, em relação a esse 5%. Então, a minha defesa em tudo do que eu coloquei é a questão da tecnologia, nunca substituindo o ser humano, mas dando espaço para ele estar trabalhando. Quando a gente fala de BitManage, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem várias estratégias. Hoje, a maioria dos varejistas vão trabalhar por ROI, mas você tem, você poderia pegar uma universidade que ele vai trabalhar por CPL, ou outros vão trabalhar com branding, CTR, e assim vai. Quando a gente faz o trabalho de migrar para uma plataforma, e não é da noite para o dia, você tem mil, duas, mil, cinco mil campanhas, você vai migrar pausadamente, aos poucos, e você consegue, você percebe de alguns clientes, uma média de ganho anual de 20, 30% em cima do ROI. Mas não dá para eu afirmar um cliente dá isso ou dá outro. São os números médios que a gente tem com a nossa plataforma. Entendeu? Acho que uma coisa que a gente deixou de falar e que dá uma mudança gigantesca, Aranha, me corrija, para quem não conhece o Aranha do Google está aqui, pessoal, ele é um cara que pode tirar muitas dúvidas de vocês lá fora, explicar como fica em primeiro lugar. só um, né? Ele está louco para contar esse segredo para a gente. Mas tem uma coisa que o Google mudou que eu chamo que ferrou tudo. Você já colocou, já experimentou colocar TV LED no Google e ver os resultados? Você vai ter quatro resultados de links patrocinados, aqui no topo. Do lado direito, você vai ter o resultado do Google Shopping em imagens, que vai ocupar mais um monte de espaço. E você vai ter um resultado somente aparecendo antes da barra de rolagem de SEO. Daí você vai falar, pô, meu SEO caiu, foi o pinguim, foi o panda, foi o coelhinho da páscoa, são todos nomes fofos que o Google bota, né? Quando ele vai acabar com a sua vida. Mas, não, mudou foi o resultado que você tem antes da tela de rolagem. Então, quer dizer, o social dá uma caída. O social, não, desculpa, o SEO dá uma caída. Léo, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Uma coisa que eu comecei a fazer foi usar o Google Shopping. Quando você coloca a imagenzinha no Google Shopping, que nem o Tim estava falando, a imagem chama muita atenção. Automaticamente, hoje, o resultado do Google, você, quando tem um Google Shopping, você olha para o resultado do Google Shopping primeiro. Então, para a gente que está analisando constantemente os resultados via no Analytics, a gente percebe que o resultado do Google Shopping é cada vez mais crescente. é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. De novo, é uma questão de canal. Para mim, é uma questão de canal. Mas, quando a gente está falando de search em si, tem que separar tudo aquilo que é commodity daquilo que é marca. Então, eu estou buscando uma TV de LED altamente commodity, eu vou buscar preço, talvez eu busque até modelo. Realmente, você querer brigar por TV de LED Sony 42 polegadas no SEO, essa briga é só para três ou quatro grandes players e acabou. Então, se você não é um desses três ou quatro grandes players, que acho que de 1.200 pessoas que estão aqui só três ou quatro são, o que você tem que investir é em Google Shopping, em outras ferramentas que vão fazer você aparecer, porque no SEO você já perdeu essa briga, na minha opinião. Quer falar alguma coisa, Rony? Pode. Estou aqui para isso, não é? Bom, em relação ao Google Shopping, eu acho que é importantíssimo você estar dentro dessa nova funcionalidade do Google, tem aí, acho que é dois anos que o Google deve ter lançado essa ferramenta e na época da Polishop, nós fomos um dos primeiros a entrar junto com o Google nessa funcionalidade e trouxe, para o início de serviço que o Google lançou na época, ele trouxe resultado, ele trouxe um resultado legal e hoje eles estão trabalhando e melhorando cada vez mais essa ferramenta. Eu acho importante participar, sim, quando você trabalha com produtos commodities, no caso de, quando você fala de moda, que é o meu caso, ele já não tem tanto um retorno quanto um produto de commodities. Então, vamos lá, pessoal, tempo de perguntas. Fiquem à vontade, quem tem uma pergunta, levanta a mão, tem uma aqui lá na frente, agora, por alguma mágica, o microfone vai chegar aí, está vendo. Bom, bom dia. Primeiro, eu acho que a solução do problema do search engine no espaço da tela, eu acho que é muito simples, eu acho que é só pegar o widescreen e virar na vertical que está resolvido, vai ter mais opções ali na tela. E eu queria que vocês dessem opinião de duas ferramentas que estão entrando no Brasil aí, uma está entrando no mundo, que é o Shopping através do YouTube, que é uma coisa nova que está surgindo, e outra, o Pinterest. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Tá bom, então vamos lá. O Pinterest, ainda bem que minha mulher não está aqui, então posso falar. A primeira vez que eu vi o Pinterest, eu lembrei daquele fichário que as meninas faziam no colégio. Você lembra? É igualzinho um fichário de menina de oitava série, um monte de foto Tom Cruise, Brad Pitt, por aí vai. Você consegue muita venda no Pinterest. Tem alguns casos que o Dr. Marcio está ali no pet shop, sabe disso. Assim, o Pinterest, o jeito de vender no Pinterest é não colocar preço. Simples. Você quer vender, faz um how to, como fazer isso. Então tem, por exemplo, a gente tem um cliente que é de maquiagem, então a gente coloca qual o processo para você fazer a maquiagem de certo. Então o primeiro passo, passa a base, segundo, por aí vai. não decorei tudo. Mas isso ajuda. A mulher vai olhar, vai falar, é, realmente, então eu estou pulsando do terceiro para o quinto, está faltando o Maybelline lá que eu tenho de passar. Ela vai, pô, clica ali e cai onde? Cai direto na página de conversão. Acho que o Pinterest ajuda bastante. E o YouTube, eu acho que tudo que o Google acaba colocando, a mão para ajudar a converter, sempre funciona. Eu acho que tem uma coisa que a gente fala pouco de YouTube que para mim funciona muito que é o TrueView. O TrueView, quem aqui usa TrueView, levanta a mão, pouquíssimas pessoas aí. Aranha, tem de melhorar esse trabalho, rapaz. O TrueView é fantástico e novamente você só paga se tiver clique. É o mais próximo de uma relação honesta que você pode ter com o Google. Desculpa, eu não deveria ter falado isso. É, vai você, Léo, foi mal. Não era isso que eu queria falar, Aranha. Não era isso Falei, usa o meu microfone aqui. Bom, em relação ao Pinterest, para a moda, não tem o que falar, o que vende na moda? É a imagem. É o que você mostra para o consumidor, é a imagem. Então, o Pinterest, até estava vendo um e-commerce de fora que lançou na semana passada, esse e-commerce, ele montou toda a navegação dele baseada, igualzinho é o Pinterest, tudo baseado em imagem. Então, você tem aquelas imagens todas com moods diferentes, com layouts diferentes, com fundos diferentes e você navega exatamente como é no Pinterest. E aí você define qual o produto que você quer pela imagem. Você nem vê preço nem nada. Depois que você definiu aquilo que você gostou e aí que você vai ver preço, você vai poder adicionar no carrinho e concluir a compra. Então, tem que analisar o teu negócio. Como que é o teu negócio? No caso da moda, eu posso dizer com propriedade que é um canal muito bom, ele dá bastante resultado. Obrigado. Ok. Última pergunta, quem quer fazer? Lá? Quem é? Não tem pergunta? Tem? Ali. Nossa, eu estou cego. Bom dia. Aqui. Oi. Francesco da Caordic. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre captação versus conversão. conversão. A minha impressão é que aqui no Brasil os gerentes de marketing excedem em gastar em captação e acabam gastando pouco em conversão. Qual é a opinião de vocês? Opinião que você está certa. É. Assim, quando você fala captação para conversão, você vai ter aquela quebra natural que já acontece, o cara vai pagar o boleto, não vai pagar o boleto, se vai passar no cartão, se não vai passar no cartão. Eu, como agência, agora vou defender meu lado, né? A gente sempre acha muito cruel você me cobrar pelo que realmente é convertido. Se não, eu vou botar num anúncio. Só clique se tiver dinheiro para comprar. Já imaginou um anúncio assim, cara? Você qualifica bastante, né? No mínimo. É complicado. Agora, o que eu acho que deveria, o que eu peço para os gerentes que acabam depois virando meus clientes, ou seja, meus chefes, nisso aí, é o seguinte, faça um dever de casa. Ano passado, eu palestrei nesse mesmo evento e eu falei sobre conversão assistida. Cara, eu falei meia hora do assunto. Daí, hoje, na hora que o pessoal levantou a mão, deu uma tristeza, cara. Que, né, tá lá, tá lá, Google Analytics, conversão, conversão assistida, você vai perceber que não é o último clique. Eu acho que quando você olha todo esse caminho, teve um exemplo que aconteceu, não sei se foi com o doutor Márcio da Pet Love ou foi do Centauro, que se você olha o resultado de banner, vamos falar de uma coisa polêmica, banner, banner em portal, cara, que horrível, né, CPM com o wall, né, cada um minuto dando reload, né, você mal chegou no final, reload, você vai falar, pô, é uma porcaria, não vai funcionar. E se eu disser que funciona? E se eu disser para você que o banner no wall, no terra, se você colocar ele na conta, quando você fala de conversão assistida, se você tem ele, se você não tem ele, você acaba vendendo mais. É uma coisa que naturalmente você não vai olhar. Por quê? Porque você vai olhar no último clique. No último clique, até parece que o cara está no wall, querendo saber notícias da derrota ontem de São Paulo, humilhante, de dois a um. O cara não vai clicar lá para comprar uma televisão. Mas talvez ele clique, passe por aquilo ali, seja o primeiro momento que ele passa, o momento do meio, o momento que você acorda um dos slippers que olhou um banner, que olhou um e-mail Marte e daí continua. Então, o que eu quero dizer de dica para 2013, que eu já disse em 2011, pelo amor de Deus, conversões assistidas. O Google não cobra ainda nada pelo Google Analytics, ainda, do mesmo jeito que não tinha copyright, agora não vai ter mais, qualquer um vai poder comprar a palavra na TVZ e tudo mais. Eu acho que essa é a dica, não é, Léo? Aquilo que, um pouco do que eu falei, eu acho que vocês que são varejistas, que são... Quantas pessoas aqui são responsáveis pelo programa de aquisição de clientes das suas empresas? Tá. Então, eu acho que vocês têm que... Minha opinião sobre isso. Vocês têm que dividir aquilo que é aquisição de cliente, aquisição de consumidor novo, versus aquilo que é manutenção de consumidor, ou seja, como fazer o share of wallet desse cara aqui aumentar dentro da minha base. Então, quando a gente fala de search, o que a gente está... De search específico, no meu ponto de vista. Você está falando em trazer novos caras para cá. E se você tiver que converter aqui, esses caras, você converte eles com marca, que é barato. Mas aqui, para trazer novos consumidores, você tem que trazer eles com uma, duas, três vezes no máximo para poder converter ele. Então, dividam os seus programas em dois programas. Um programa, programa de aquisição de cliente. Ponto. Outro programa, que é um programa de relacionamento com o cliente para que ele compre mais através do seu site. Isso vai fazer... Por que eu estou falando isso? A pergunta foi sobre conversão dentro do site. Eu acabei de receber um e-mail de um cliente nosso que mudou. Uma coisinha pequena no site dele e dobrou a conversão dele. Foi o que o Tinhasch mandou. Hã? Foi o que o Tinhasch mandou. Parou de rolar o negócio. Certeza. Não, não foi. Foi até mais básico que isso. Uma coisa super simples muda bastante. Então, assim, para você ver... Quando eu recebo e-mails assim, eu fico pensando, quanto tempo que a gente coloca para tentar melhorar em 10% o ROI de um cliente e aí ele toma uma decisão de mudar uma coisa no site dele baseada em experiência de consumidor e isso literalmente dobra a conversão do site dele. Então, assim, o que eu estou querendo falar é o preço de você trazer um cara para o teu site hoje qualificado é caro. É alto. Ponto. Então, quando você traz ele, existe uma necessidade muito grande de você fazer com que esse cara se converta ou num consumidor ou num possível consumidor para que ele volte para que ele volte depois. Então, meu recado final é separe o que é aquisição de tráfego e cliente e o que é a manutenção desses clientes no teu site. Isso vai fazer toda a diferença para vocês. Para terminar, isso aí é Lifetime Value, que a gente fala bastante de Lifetime Value. Mas aqui vai uma dica que eu sempre falo nas minhas palestras para a gente terminar antes que o Lole entre aqui para falar com vocês. O cliente mais importante que você tem é o cliente que você já tem, que esperou o trauma de vai chegar ou não vai chegar o negócio que eu comprei. Infelizmente, a gente não faz download do que a gente compra. Imagina uma televisão fazendo download na sala. Seria fantástico. Mas, quantos de vocês colocam um cuponzinho de 10% falando, você tem 10% na sua próxima compra se acontecer daqui a um mês? Quantos de vocês fazem isso? levanta a mão. Um, dois, três. Mas vocês dão 10% para o cara que nunca te fez nada, nunca te deu amor e entrou no seu site pela primeira vez. Entendeu a diferença do amor que você está dando para o cara que já comprou, já passou para aquele formulário chato para caramba? Esse é o cara que você tem que dar esse carinho. Esse é o cara que você tem que botar 5% de desconto. E por que você bota daqui aos próximos 30 dias? Para você saber se esse cara vai voltar. E daí você faz um com 10%, um com 5%, um com frete grátis, faz teste a B no negócio chamado offline. E daí vai funcionar. Pessoal, obrigado a todos, espero que tenha ajudado. E é isso aí, abraço. Obrigado.